Um passeio por um dos lugares mais aprazíveis de Porto Alegre, Pampas Prime, aqui na Casimiro, 1212, telefone 35740504, nossa cinegrafista, hoje é a Larissa, e aqui está a nova paixão do Carbone. Que espetáculo isso aqui, Carbone! Isso é uma maravilha, maravilha da natureza que é. O que é isso aqui? O que é essa transparência desse mel? Mel, 95% uva do Japão. Aqui está ele in natura. É isso aqui? É isso aqui, ó. Esse aqui está produzido para as abelos, lá em coqueiro baixo, no meio da mais pura natureza. Que maravilha! Extraído por gravidade, dentro do vidro, direto. Está em promoção aqui na Pampas Prime. Estou procurando ao seu alcance. É isso aqui, não tem nada igual. Aliás, olha aqui, isso tudo é presente, Carbone. Tudo para amigo secreto, presente de Natal, papai, mamãe. Para não ter dúvida. Toda linha estando aí. Toda linha de presente. Natal, Tupas Prime. Vem e vai acertar em todas. Bom, deixa eu chegar aqui com a Larissa. Larissa, vem comigo aqui. O Carbone vai mostrar a opção de carne. Qual é a melhor opção de carne para o final de ano. Carbone, vem comigo aqui. Só para a gente finalizar nosso apanhado aqui. Tudo em acessórios para churrasco também. As melhores facas, tábuas maravilhosas. Aqui tem espumantes, tem vinhos lá do Campos de Cima, né? Campos de Cima, lá do Itaqui. Lá do Itaqui. E a carne, Carbone? O que você recomenda? Vamos ver. Mestre Carbone, o homem que mais conhece carne no Rio Grande do Sul. Uma costela para espeto. Isso aqui foi, parece que foi produzido com impressora 3D, da perfeição. Cobertura de gordura. Para não errar. O Carbone fiscaliza todas as instâncias do Rio Grande do Sul. Esse é um vazio. Aqui é um vazio. Estância tamanca de Santa Vitória do Palmar. Olha aí. Terra dos Campos Neutrais. É isso aí. E muito mais, né? Tem a famosa linguiça do Carbone, tem o pãozinho, tem o queijo. Aqui na Casibiro, 1212. Loja 235740504. Vem pra cá. Tchau.